Encontraram abscessos no fígado de 6.057.000 bois e vacas. Encontraram com pneumonia 144.000 de todo gado, 62.000 ovelhas e 22.000 bezerros. Você pode estar pensando assim, puxa, estou feliz porque encontraram. Não é verdade? Que bom que encontraram. Mas veja o que diz o relatório no final. Esse é o número de carcaças que foram retidos por várias doenças, mas liberadas para o consumo, depois de removidas as partes afetadas. Então nós estamos vendo aqui que tipo de produto estão chegando aonde? Estão chegando nas nossas mesas. Que encontraram também, 80% dos frangos dos peixes estavam positivos para a salmonela. Encontraram 15 parasitas diferentes, tanto em peixe de água doce como peixe de água salgada. Se isso tem, tênias e solitárias. Somente de peixes, nesse ano foram condenados 750.000 toneladas a serem queimadas. Encontraram as carpas, 16% das carpas tinham câncer do ânus e 20% das trutas tinham câncer das vísceras. Agora uma pergunta, por que que esses animais estão adoecendo? Eu encontrei uma passagem no Espírito de Profecia que por quase uma década não conseguia entender. E ela diz o seguinte. Diz o seguinte, conselho sobre regime alimentar. A medida que aumenta a iniquidade entre os homens, aumenta a enfermidade nos animais. E eu nunca pude fazer uma relação entre a iniquidade nos homens e a enfermidade nos animais. Até que vi alguns métodos que eles utilizam no processo de abate dos animais. Primeiro. Ao animal, 48 horas antes do abate, se lhes dá um antidiurético. Por que lhe dá um antidiurético? Para que ele não urine as 48 horas que antecedam o seu abate. Por que que ele não quer que eles urinem? Porque vocês na urina vão reter o que? Água. E isso representa de 11 a 13% a mais no peso no momento do abate. Agora. Quer dizer que nas 48 horas que antecede o abate do animal. Todos os venenos do seu metabolismo que deveria ser eliminado, onde é que está? Está retida na sua célula, na sua carne. E o que é que acontece? É esse tipo de produto que estão chegando às nossas mesas. Hormônio de crescimento. Eu lembro quando eu era menino, quando eu era jovem, não faz muito tempo, mais jovem. Moravam no campo e minha mãe para Natal sempre gostava de uma galinha. Em janeiro, ela via uma galinha assim no quintal e começava a cuidar daquela galinha de uma maneira especial. A pobrezinha não sabia o que estava acontecendo, mas desfrutava daquilo por um ano. E levava um ano para você ter uma boa galinha. Hoje nós temos do ovo ao frango em 35 dias. Como se consegue esse milagre? Hormônio de crescimento. Agora, qual é o impacto do hormônio de crescimento quando ele entra na cadeia alimentar do ser humano? Qual é? Qual é o resultado? Podemos observar alguns? Primeiro, sobre as mulheres. Em lugares e em épocas onde não existe hormônio de crescimento na cadeia alimentar do ser humano, uma jovem vai ter o seu primeiro período. A média é 15 a 16 anos de idade. Hoje existem meninas com 8, 9, 10 anos de idade já tendo o seu primeiro período. Agora, qual vai ser a implicação para ela na sua vida adulta? O que está acontecendo é que ela tem um período 5 anos mais cedo, uma menarca 5 anos mais cedo e vai ter uma menopausa 5 anos mais tarde. Então, o hormônio de crescimento na cadeia alimentar está acrescentando 10 anos de período avulatório no ciclo da mulher. E o que acontece? Quando chega a menopausa, ela está completamente exausta de estrogênio, já não tem mais uma gota. E quando entra no período da menopausa, tem que ser cuidado como se fosse o quê? Uma enfermidade. Pela sintomatologia que sente. Então, essa é a primeira implicação. Vamos falar a respeito da segunda aplicação amanhã à noite. E vamos falar hoje, nós só apenas tocamos bem de leve no problema dos produtos de origem animal. Vamos entregar agora o horário ao Samuel. E amanhã à noite, nós vamos fazer um diagnóstico do estilo de vida de vocês. Vou trazer um formulário, vou distribuir. E tem perguntas ali para que vocês possam fazer o autodiagnóstico e saber onde é que estão falhando e onde é que deve melhorar. E amanhã à noite, também vamos ter espaço para as perguntas que pela programação extensa hoje, nós não vamos ter tempo. Amanhã, às 8 horas da noite. Ok? Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto